Leitura do dia 14 de março Números capítulo 35, versículo 1 ao versículo 34 E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de mil côvados em redor. E de fora da cidade da banda do oriente, medireis dois mil côvados. E da banda do sul, dois mil côvados. E da banda do ocidente, dois mil côvados. E da banda do norte, dois mil côvados. E a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá seis cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes dareis quarenta e duas cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas, serão quarenta e oito cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá seis cidades de refúgio para vós. Três destas cidades dareis daquem do Jordão, E três destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas seis cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se aferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou, se aferir com pedra à mão de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou, se aferir com instrumento de madeira que tiver na mão de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento de lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é, o vingador do sangue, encontrando o homicida o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ela morrer, e ele não era seu inimigo nem procurava o seu mal, Então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, Se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra, E não tomareis expiação pela vida do homicida, que é culpado em estado de morte. Antes, certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estás, porque o sangue faz profanar a terra. E nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 41 ao versículo 49 Então Moisés separou três cidades daquem do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que, por erro, matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, daquem do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra em Og, rei de Bazã, dois reis dos Amorreus, que estavam daquem do Jordão, da banda do nascimento do sol, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon. E toda a campina daquem do Jordão, da banda do Oriente, até ao mar da campina, abaixo de Asdote Pisga. Deuteronômio, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 13. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas, três cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, partirás em três. E isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali para que viva, aquele que por erro ferir o seu próximo a quem não aborrecia dantes, como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão, com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se esquentar o seu coração e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois ou não aborrecia dantes. Portanto, te dou ordem, dizendo, Três cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno para fazê-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras três cidades além destas três. Para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere na vida, de modo que morra, e se acolhe em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho o não poupará. Antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Números capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 12 E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram, O Senhor mandou dar esta terra a meu Senhor, por sorte, em herança aos filhos de Israel. E a meu Senhor foi ordenado pelo Senhor, que a herança do nosso irmão Zeloféade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída, da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim, se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então, Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo, A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zeloféade, Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um a herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma a sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zeloféade. Pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zeloféade, se casaram com os filhos de seus tílios, das famílias dos de Manassés, filho de José. Elas foram mulheres. Assim, a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5 Estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel da além do Jordão, no deserto, na planície de fronte do mar de Sufe, entre Parã e Toféu, e Labã e Azerote e de Zaabe. Onze jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz, Barneia. E sucedeu que, no ano quadragésimo, no mês undécimo, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seon, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Asparote, em Edrei. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8 Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazeios, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Amém? Você ouviu a leitura do dia 14 de março. Eu espero você na próxima gravação, na próxima leitura, que será a gravação do dia 15 de março. Até lá. Deus te abençoe. Deus te abençoe.